Eu trabalhei com o Luciano Hulk, eu fiz o Luciano Hulk, que na época quem era famosíssimo era o Otávio Mesquita, que era o dono do programa. Depois eu fiquei em camarim pequenininho, colado assim ó, com a Shakira, o tempo todo. Aí depois, Ivete Sangalo. Em qual momento da Shakira? O que ela estava fazendo? Começando! Walter Avancini, Shakira, Rick Martin, e as pessoas às vezes falam, quem é essa Renata Banharia? Ele jamais iria te abandonar, Renata. Eu quero que você se aproxime da Renata. Ah, que coisinha. Eu quero que você grave com ela, e o que eu vou fazer depois, deixa que eu faço, porque eu sou o pai de tudo. Quem? Ah! Simone Simari. É o pai do meu filho, Caçula. Tudo bem. Antônia Fontenelle. Eu falo. Luciano Ginezio. Nenhum filho chore, tanto quanto meus filhos já choraram. E não vai. Não.